Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bora acompanhar aqui com a gente mais uma abertura de pod, ó. A gente vai abrir um modelo parecido com esse aqui, que é o Ignite V50, esse aqui é o Ignite V80. Presta ali o seu, Kaique. O do Kaique, o Nick Bird 12000, a gente acabou de abrir um desse aqui. E agora, pessoal, vamos abrir um pod clássico aqui, ó, que é o Ignite V50. O cliente que comprou tá aqui com a gente, mas ele preferiu deixar o Kaique abrir. Essa venda aqui é do Kaique, vai lá. Bora, rapaziada. Abra aí, o cliente já autorizou a gente a testar. V50, morango com Kirui. Aliás, quando for testar, passa pro cliente aqui, deixa ele testar. Agora ele tá vendo que esse saquinho aqui, ó. Todo prateado, com a piteira, com a piteira verde, né? Com a piteira. E o plástico do fundo. Ô, Alexandre, cola aqui. Ó, testa aí seu pod aqui. Ó, o cheirão já subiu, hein? E já dá uma opinião aí. Vai lá. É top, é top. Curtiu? Curti, curti. Isso aí, pessoal. Ó, esse podzinho aqui, ó, sensacional. Nunca sai de linha. Podzinho muito bom. A gente vende muito aqui na loja, tá? Tanto pelo preço dele, quanto pela qualidade desse produto. Não sai de linha nunca esse pod, né? Desde quando a gente começou, esse pod aqui vende muito bem. É um dos que a gente mais vende aqui, né, Kaique? O brabo, né, rapaziada? Classicão, Ignite V50. Não tem erro. Todo lugar nunca sai de moda. Fechou.